O papo é reto pra depois falar que não avisou E aí Floki, é o Boca Você aí do Brasil, que quer propina, que quer bolsa régua Quer bolsa régua e andar assim na régua igual eu Bolsa família para todos Você quer zero morador de rua, quer zero pobreza, quer igualdade Vote 0909 para presidente O 0909 vota Boca presidente Com o cabelo na régua os meninos ficam contentes Vem no passinho do Boca, com o NGCast passando cartão Vem no passinho do Boca, mente milionária passava nação Vem no passinho do Boca, com o NGCast passando cartão Então vem no passinho do Boca, mente milionária passava nação Vem no passinho do Boca Vem no Boca, passinho do Boca Não quero muito dinheiro, só quero ajudar o povo brasileiro 09, pode votar em mim, pode votar em mim Vote em mim, Brasil, vote em mim que aqui o Brasil vai mudar Daqui pra cima, é só pra cima Gente não tem ré Brasil E aí, sou o que? Sou o que? Boca de 09, MG Cash Tá ruim de aturar, então segue o líder